Cajão Del Maipo, Fareiones, Vale Nevado e muito, mas muita neve. Tudo isso e todas as dicas de garça você vai conferir a partir de agora no último episódio da temporada da América do Sul do Fui Confusco. Vem comigo! Seis e meia da manhã e vamos finalmente fazer nosso primeiro dia de neve aqui no Chile. A gente está indo para Vale Nevado e Fareiones, que são dois lugares para conhecer a neve e esquiar aqui bem pertinho de Santiago. Um fica mais ou menos 20 minutos e o outro mais ou menos uns 40, 50 minutos e a gente vai conseguir combinar os dois passeios no mesmo dia. Chegamos a Vale Nevado, esse complexo aqui de neve, vamos falar assim, que fica a mais ou menos 40 quilômetros de Santiago da capital. E aqui, basicamente, opções de hospedagem são poucas, mas tem essas casas aqui para aluguel e aquele hotel lá que é bem caro, não é verdade? E o que é legal aqui? Não paga para poder entrar. Então, isso que a gente está fazendo aqui, tirando foto, é tudo de graça, só paga se você for esquiar. Só que esse lugar aqui não é apropriado para quem nunca esquiou, porque as 34 pistas que tem aqui são mais voltadas para que a gente faz isso profissionalmente. Na parte da tarde, a gente vai para Fareiones, que fica aqui pertinho também, tudo no mesmo passeio. E lá, sim, a gente vai esquiar, a gente vai fazer várias atividades que tem lá. Aí a gente lá vai ter que pagar uma taxa para poder entrar, mas, enfim, vai aproveitar o dia inteiro do jeito que eu gosto. Então, vamos aproveitar esse lugar com paisagem linda e depois a gente vai para Fareiones. Partiu? Então, aí funciona assim, já está parando aqui a caminho da montanha para alugar nossas roupas de neve. Isso é mais ou menos por 25 mil pesos, que dá uns 150 reais, que é a calça, essa bota aqui impermeável e um casaco. Então, fica todo mundo trocando a roupa aqui justamente para isso, para chegar lá e curtir de forma confortável, né? Então, tamo a caminho. Chegamos aqui em Fareiones, a gente fica pertinho aqui, logo do lado de Vale Nevado. Então, o que a gente fez, só para ficar mais claro? A gente foi de manhã para Vale Nevado, só para conhecer, não pagamos para entrar. E viemos agora almoçar aqui em Fareiones, que na verdade é uma vila. Então, tem estrutura, está vendo? Tem restaurante, tem cafeteria, enfim. E é lá no final que a gente vai esquiar, porque aqui é melhor para quem ainda não tem... Para quem não é profissional, vamos falar assim. E aí paga a taxa para entrar, só que aqui é que vale a pena. Você desfruta de várias coisas, então faz esqui, snowboard, tem atividade para criança, para família também. E o bom é que fica mais perto ainda de Santiago, né? Então, vamos curtir, porque agora vai começar a parte legal, que a gente vai finalmente esquiar e vamos ficar aqui a tarde inteira em Fareiones. Vamos lá então? Partiu! Tchau! 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 Estamos começando mais um dia e o nosso tour de hoje vai ser daquele jeito que eu gosto, combinando dois passeios no mesmo dia, e eu estou falando de Cajón del Maipo e de Embalse. Chegamos aqui em Cajón del Maipo, essa região montanhosa que tem de tudo, vale, cachoeira, montanha, enfim, tudo aqui na Codilheira dos Andes, esse lugar que fica a mais ou menos 100 km de Santiago, uma hora e meia, duas horas, dependendo do trânsito e de como está a condição climática, e agora a gente está caminhando em direção ao Embalse. Antigamente era um reservatório, que toda a água ficava acumulada nesse lago, mas hoje como eles estão tratando de fazer uma represa, então já está liberando muita água. Entende? E essa represa, essa represa, gente, ela tem uma cor de água, um azul turquesa, né? E ela que abastece a cidade praticamente toda de Santiago, não é isso? Exatamente. Esse Embalse, ele é responsável de distribuir para Santiago 60% da água que a gente toma lá em Santiago. Chegamos aqui no Embalse, que na verdade é essa represa, que demorou mais de 10 anos, gente, para ser construída, e ela tem 8 km de extensão e mais de 50 metros de profundidade. No verão, ela fica um azul turquesa por conta do céu e frio. É lindo demais! Quer programar uma viagem dessa também? Então se liga nessas dicas! A passagem para o Chile, saindo do Rio de Janeiro, custou R$ 1.039,00, com uma mala extra de 23 kg que é paga à parte. Já instalado em Santiago, eu peguei um voo para Calama e custou em torno de R$ 460,00, já com a bagagem inclusa. As viagens de ônibus para San Pedro de Atacama custaram bem baratinho, R$ 30,00 a ida e R$ 16,75 a volta. Com R$ 100,00, você pega um transfer de ida e volta do aeroporto para o hotel. Agora, quer ficar tranquilo em uma trip fora do país? A minha dica é comprar um seguro viagem na Snomest Turismo. Eu paguei R$ 114,00 para uma cobertura de R$ 15 mil. Para ficar conectado, comprei um chip com 5 GB de internet por R$ 44,00. Vamos às hospedagens? O hotel em San Pedro saiu por R$ 405,00 por pessoa para 4 dias. Já o hotel Presidente Suites em Santiago foi R$ 170,00 a diária por pessoa. O mais legal da viagem é se jogar nos passeios, não é mesmo? Então você já pode fazer as contas, olha só. Em San Pedro de Atacama, eu fiz o tour Vale de la Luna por R$ 108,00, já contando a entrada no parque. Os gazers com entrada saíram por R$ 240,00 e a entrada no salar de Atacama custou só R$ 15,00, olha só. No Atacama, a gente consegue conciliar alguns passeios. Eu, por exemplo, fiz três no mesmo dia. Visitar as Lagunas Altiplânicas, a Laguna Serrar e a Laguna Tebenquiche custou R$ 150,00, já contando os bilhetes de entrada. Em Santiago, a maioria dos passeios foram gratuitos, mas eu gastei menos de R$ 30,00 para subir o Cerro San Cristóbal de funicular e descer de teleférico. É neve que você quer, arroba? Então toma! Eu fiz os passeios para Vale Nevado e Faraiones com a agência Nosso Chile e foi R$ 120,00. O aluguel das roupas de neve é pago separadamente, assim como o aluguel de equipamento de esqui. Tudo isso foi R$ 280,00. Já o passeio em Cajón del Mápio e Embalse custou R$ 160,00 e também foi feito com a agência Nosso Chile. O kit completo com calça, bota, casaco, luva e bastão foi R$ 150,00. Anotou tudo? Com essas dicas do Fui Confusco, fica fácil se programar direitinho para conhecer e desbravar o Chile, não é mesmo? E chegamos ao final de mais uma temporada do Fui Confusco e eu espero que vocês tenham curtido e aproveitado bastante o Chile, esse país que é sensacional. Então eu vejo vocês na próxima temporada do nosso Fui Confusco, combinado? Um beijo, fui!